no canal teológico estou dando oportunidade aqui a nossa matéria de história da igreja ou história do cristianismo já tratamos aí acerca do início do período de perseguição por parte do império romano aos cristãos, início desses grandes períodos de intensa perseguição onde nós vimos aí muitos homens e mulheres de deus entregarem suas vidas mas não negarem a verdade do evangelho então temos aí uma grande carga de exemplos nós temos aí muita referência positiva mesmo em meio a tanta dor em meio a tanto sofrimento nós temos muita referência de coragem de valentia no reino de deus e agora prosseguimos tratando acerca do desenvolvimento de outros períodos né quando vemos aí outros imperadores uns perseguindo de forma mais intensa outros de forma um tanto mais moderada até chegarmos a um período em que vai haver uma virada de mesa e então o cristianismo estará agora no centro da situação estará agora como alguém que estará agora como um grupo autorizado um grupo reconhecido e chegando a ser até um grupo dominante dentro do quadro da sociedade da época tá ok então vamos prosseguir durante esse trajeto em tela você tem ainda o apóstolo João tá certo o texto aí que trata cerca do martírio dele na verdade que trata da perseguição a ele né quando ele foi foi desterrado para a ilha de pátimos lá tendo a grande visão do apocalipse e retornando conforme a tradição né não texto bíblico mas sim a tradição afirma que ele retorna para a cidade de éfeso e lá morre de velhice né então temos aí uma exceção dentre esses que sofreram martírio ao longo do início da história da igreja partimos vamos agora para o próximo ponto que está aí com subtítulo e os cinco entre aspas e claro tem que ser entre aspas mesmo né os cinco bons imperadores entre aspas entre 96 e 180 o que na verdade bons imperadores é algo que não faz nenhum sentido em relação a estes que se levantaram nesse período o que acontece é que a história romana se tornou bastante conturbada nesse nesses períodos aqui e muitas das vezes alguns desses imperadores não conseguiram implementar o seu plano de eliminar neste grupo da sociedade como muitos deles muitas das vezes pretenderam devido a essa conturbada situações dentro da própria casa imperial então havia muitos levantes muita conspiração eles estavam tratando de tentar afirmar afirmar assim no poder tentar se estabilizar no poder e aí durante esses períodos eles não conseguiram se voltar para esta empreendimento de perseguidos cristãos tá ok então o que acontece é que houve uma uma confusão aí dentro desse dessas transições então tivemos um breve período uma lacuna né de tempo aí em que a igreja pode dar sequência ao seu trabalho é e pode crescer sem uma uma confrontação tão grande por parte do império né o seu processo aí de evangelização de crescimento não que ela tenha deixado de crescer durante as perseguições mas aqui temos pelo menos alguns períodos em que o império romano esteve impossibilitado de lançar uma grande campanha de perseguição contra os cristãos aí temos o texto que diz sobre o governo de nerva trajano adriano antônio pio e marco aurélio que foram conhecidos como cinco bons imperadores tá entre parênteses nenhum cristão podia ser preso sem culpa definida e comprovada o espírito da época inclinava-se a ignorar a religião cristã contudo quando se formularam acusações e os cristãos e recusavam a retratasse os governantes eram obrigados contra a própria vontade a pôr em vigor a lei e ordenar a execução então entre aspas né você tem a situação é uma situação de instabilidade de enfraquecimento do próprio império romano é um gasto é um desperdício de tempo e de dinheiro e ficar organizando campanhas para tentar caçar um grupo da sociedade e aliás um grupo que era grande que já estava bastante volumoso e olhando o sentido de sedição de arruaças de revoltas é de tentativa de golpe então você tem um grupo que na verdade ele é tido pelos cidadãos da época com estranheza devido a seu comportamento, não participarem das festas públicas, não participarem dos festivais, dos jogos, não se inclinarem à adoração à figura do imperador, mas tirando essas questões culturais ou religiosas, você tem um grupo que politicamente não oferece um risco. Então, muitos desses imperadores viram que essa perseguição era devido muito a algum caráter ideológico desses imperadores que propuseram essa perseguição, com uma ideia de purificação da sociedade romana, como tentando se livrar daqueles que não se submetem à forma romana de observar a questão da religião, a questão da cultura. Então, todo integrante que tentava se pôr à parte disso, e aí nós tivemos também o problema de Roma com os judeus, o que causou a grande invasão do ano 70 da era cristã, exatamente pelos judeus não se inclinarem a esta ordenança romana do reconhecimento do imperador deificado, a admissão da estátua do imperador dentro do templo de Jerusalém. Então, Roma, diante dessa situação e diante de levantes militares contra os destacamentos romanos, você tinha os elotes que sempre estavam promovendo esse tipo de ataque sorrateiro, faziam uma guerrilha contra os destacamentos romanos, você tem então os ânimos se alterando com essas situações, então tem tanto uma questão militar quanto essa questão religiosa. E aí foi o estopim para a invasão de 70, Tito invadiu e destruiu totalmente o templo e levou os bens para Roma, inclusive contribuíram na construção do Coliseu e foi retratado até no Arco do Triunfo, foi retratado aí os soldados carregando a menoraz, está em alto relevo lá. Então você tem essas situações e na continuidade histórica você tem Nero e Domiciano que estão empenhados, estão engajados em de fato eliminar estes grupos, que eles vinham como um grupo antagônico, no sentido de não se sujeitarem, mesmo que eles não, no caso dos cristãos, não oferecessem uma resposta agressiva, no sentido de se organizarem grupos para tentar derrubar o Império, derrubar a figura do Imperador, mesmo assim ele entendia que eles tinham o poder nas mãos para isso, eles eram a maior máquina de guerra do mundo, e esse grupo que eles vinham como pessoas insignificantes, como pessoas marginalizadas, não poderiam ter o direito de se comportar dessa maneira, de não aceitar as imposições do Império. Então você tem aquelas questões que eu já até coloquei para vocês, que foi observada em alguns historiadores, por exemplo, o Shelley, que ele diz que um das estranhezas dos romanos para com os cristãos é que eles eram tidos como pessoas niveladoras da sociedade, então eles geralmente atuavam no meio de uma sociedade bastante marginal, uma sociedade bastante inferiorizada, que era os escravos, então a lei romana lidava com os escravos de fato como se eles fossem objetos, talvez até faça uma leitura aqui do Código Romano, eles lidavam com os escravos como se eles fossem objetos, então você tem essa situação dessa diferenciação, essa tentativa sempre de manter esse distanciamento entre o cidadão romano ou os cidadãos de alta classe, das sociedades, e esta classe que era totalmente desprivilegiada, na classe totalmente marginalizada. Então, quantos cristãos interagem com essa classe social, mas também começam a influenciar em outras classes, como por exemplo a militar, os soldados, os generais, a política, os senadores, os cônsules, os patrícios, as pessoas, as grandes famílias aristocráticas, e começa a ter um indivíduo que se vierte aqui, outro lá, outro da guarda pretoriana, outro é um general, outro é um escravo, e você tem então grupos sociais diferentes, de níveis diferentes, que não poderiam nunca interagir na mentalidade romana, e que estão reunidos agora numa mesma comunhão, num partir do pão, dentro de uma igreja. Então, para eles isso é inconcebível, isso é inaceitável. E aí tem essa questão deles sentidos como niveladores da sociedade, colocar todos no mesmo patamar, tem a questão deles não participarem, como já falei, dos eventos, das festividades, das festas sangrentas, das festas profanas, não celebrarem esses deuses, não se curvar ante o culto ao imperador, não oferecer sacrifício pelo imperador. Então, tudo isso tornava os cristãos um grupo muito excêntrico para eles. Então, você tem essa questão social, essa rejeição da sociedade aos cristãos, e você tem a mentalidade do império no sentido de não aceitar esse tipo de atitude, ter ela de fato como uma atitude de insurreição, uma atitude de revolta. Então, uma vez que eles não se submetem, eles estão numa atitude de revolta. E aí você tem as grandes perseguições empreendidas por Nero. Claro, com Nero nós temos uma perseguição bem local ainda, em torno ali de Roma, dentro do território italiano, ligado, por exemplo, à questão do incêndio. E aí vimos lá que notícias chegaram de que os bairros cristão e judeu não foram atingidos, ou pelo menos foram pouco atingidos pelo incêndio, e isso levantou suspeitas. E aí, discutindo esses fatos, claro, com distanciamento histórico, mas com as poucas evidências que chegam, alguns concluem até que talvez o incêndio não tenha sido nem causado por Nero, mas que tenha sido de fato um acidente. E aí você tem a questão da infraestrutura da época, de todos os riscos que haviam, você tem toda essa questão que contribui de fato para que aquilo tenha sido um acidente, tenha tomado proporções de fato muito graves, muito calamitosas, mas o povo como já nutria uma certa desconfiança com relação a Nero, então Nero viu tudo aquilo pesar sobre as costas dele e tratou de se livrar da culpa jogando para os cristãos. E aí aproveitou a rejeição que os cristãos já sofriam por parte da população e foi o estopim da bomba. Então o povo já era rejeitado e Nero ainda os acusam de serem os culpados pelo fogo na cidade, então com isso eles aproveitam para causar as maiores barbaridades contra os cristãos. Então você tem a situação de Nero, tem a situação de Domiciano, que prossegue com essa campanha de perseguição e adota também muita política do desterro, como já falamos também, em relação ao apóstolo João, que é enviado para ele de Patmos, e aí vemos agora esses que são chamados então bons aqui no subtítulo, você tem muita questão de que alguns imperadores vão perdendo este interesse por essa perseguição a este grupo. Então durante algum tempo isso é mantido, é sustentado e alimentado também pelo próprio preconceito do povo, que se vinha muito interessado nessa perseguição. Mas os cristãos não recuaram, se mantiveram firmes, continuaram pregando o evangelho e deram um verdadeiro testemunho de coragem, um verdadeiro testemunho de convicção daquilo que eles estavam fazendo, a mensagem que estavam pregando, quando mesmo levados a estes martírios no Coliseu ou em tantos lugares, eles não recuavam. Claro que havia lá alguns que fraquejavam, que eles existiam, mas uma grande parte deles comunicou para a posteridade um testemunho de Marte mesmo, que entregou sua vida por Cristo. E isso de certa forma começou a abalar a própria consciência romana, que olhava esse espetáculo e não conseguia compreender a coragem, compreender a tranquilidade, a certeza que essas pessoas tinham, mesmo perdendo a vida de formas tão cruéis, tão terríveis, mas permaneciam. E isso começa a minar aquele ódio, isso começa a minar aquela desconfiança, de modo que começa a surgir uma dúvida. Que Deus é esse que eles pregam? Que verdade é essa que eles defendem? E eles morrem defendendo essa verdade? E isso teve um efeito contrário, adverso daquilo que os romanos pretendiam. Então você tem aí agora a difusão, e principalmente quando você lê Eusébio de Cesareia, você tem outras notícias também que são surpreendentes sobre como os cristãos conseguiram reverter esse quadro histórico. Por exemplo, Eusébio conta de algumas pestes que se agravaram sobre o Império Romano, e em muitas delas a situação sempre se repetia. Quando vinha uma peste dessa, aqueles que eram comerciais foram abandonados pelas famílias e eram rejeitados pelo Estado. Então ficavam largados pelas ruas, eram arremessados em lugares ermos, e ficavam ali morrendo aos poucos. Então as pessoas não tinham qualquer tipo de antídoto, não tinham tratamento médico, a farmáquia ainda era muito mais relacionada à questão mística do que à questão científica. Então você tinha este pavor ante a manifestação dessas doenças. E o único grupo da sociedade que prestava algum auxílio a estes moribundos, a estes miseráveis, abandonados pelos seus próprios familiares, era realmente, era verdadeiramente o grupo marginalizado da sociedade, que eram os cristãos. Eram os únicos que recebiam essas pessoas para dar algum tratamento, que enterravam os corpos que ficavam abandonados pelas estradas, que ficavam largados, e infelizmente também muitas das vezes acabavam se infectando sobre o seu trabalho. Eram os caindo. Eram os caindo. Eram os caindo. Eram os caindo. Obrigado.